Oi mãe, para o bebê a amamentação é instintiva, mas ela não é para vocês. As mães aprendem a amamentar com a prática observando a outras. Muitas mães decidem amamentar porque entendem a importância desse ato para a saúde e bem-estar dos seus filhos para toda a vida. Para que a amamentação funcione bem, deve ser confortável para ambos. Entretanto, esse conforto depende principalmente de onde o mamilo se posiciona na boca do bebê. Para que esse ajuste ocorra adequadamente, depende de como o bebê recebe o peito na boca. Isto se chama apega. Para entender como a apega afeta em seu conforto, vamos ao interior da boca do bebê. De trás da gengiva do bebê se encontram as papilas e mais atrás o palato duro. Quando o bebê recebe o peito na boca, e o mamilo do peito é sugado pela parte do fundo da boca, é pressionado contra o palato duro. Isto se chama apega superficial. Causa desconforto para a mãe, à medida que o bebê se alimenta. A fricção e a apreensão, com o tempo, pode causar dor. Bem mais no fundo da boca, entre o palato duro e o palato mole, se encontra a zona de maior conforto. Quando o bebê recebe o peito profundamente na sua boca, e se agarra de tal modo ao mamilo, encaixando na zona de conforto, elimina-se a fricção e o desconforto. Assim como outros mamíferos, os humanos nascem com o instinto de buscar o peito da sua mãe. Para despertar esses instintos inatos de alimentação, quando ele estiver com os braços esticados, desabotoe sua blusa e encoste entre os seios, contra sua perna. Desfrute esta sensação de acalanto com o seu bebê. Quando o bebê se sentir seguro, ele prontamente moverá sua cabeça em direção ao seio. O acaricie suavemente. Você pode ajudar o bebê, levando o bumbum dele ao encontro do outro seio. Lembre-se que isso são instintos humanos, naturais e que o bebê sabe o que tem que fazer. Quando ele chegar no peito, o ajude a alimentar, alinhar seu corpo de tal modo que suas narinas apontem para o seio e sua cabeça fique livre para se inclinar para trás. Pressione o corpo dele contra o seu e espere que o bebê balance o peito com a boca bem aberta. Para ele pegar, lhe dê um empurrãozinho por detrás dos ombros. Isso ajudará que o bumbum chegue até a zona confortável. Tanto amamentar não deve ser doloroso, mas sim um ato de profundo amor. Música Música Obrigado.